E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender sobre análise gráfica, sobre o movimento do preço, sobre a lógica do mercado, você vai entender como funciona essa dinâmica de entrada com baixo risco, de saber ler o gráfico, de saber ler o contexto do gráfico, de saber operar suporte e resistência. Como operar suporte e resistência? Lendo o gráfico, entendendo o contexto do gráfico. Então, desde já, já peço para você, se inscreva no canal, é de forma gratuita a inscrição. Então, você vai ter vídeos, aulas todos os dias com ótimas dicas sobre suporte e resistência, sobre dicas sobre análise gráfica, dicas sobre contexto gráfico, dicas sobre leitura do gráfico, onde você vai aprender de forma lógica como aprender a ler o gráfico, tá bom? E todo mundo que chega aqui no canal, eu sempre falo para vocês que tem um e-book lá no canal do Telegram, de forma gratuita. Porém, o que acontece? Tem muita gente, que eu não sei o porquê, entra em tudo quanto é canal de Telegram, mas não consegue entrar no meu. Por quê? Os links estão aqui no banner do canal do YouTube, ou abaixo dos vídeos. E eu não sei o que eles fazem, que eles acabam entrando em canais fakes, porque bandido tem de monte, gente para progredicar os outros tem de monte. E eles acabam entrando em Telegrams aí, nada a ver, que criam com o meu nome, que criam com a minha imagem. Então, se você quer baixar os 16 padrões de velas que eu deixo, que é do treinamento fechado, mas eu deixo aqui para vocês, que é do canal do Telegram, você tem que ir lá no meu canal do YouTube, o meu canal do YouTube, ele possui um banner aqui, no topo, aqui são links, tanto o link do treinamento, para você saber, o link do Instagram e o link do Telegram. Está aqui, é só entrar e está lá, ou abaixo de cada vídeo possui os links oficiais. Por quê? Porque você vai poder entrar em meu Instagram, me seguir no Instagram, tirar uma dúvida, Cadu Rinaldi, tirar uma dúvida, rever o resultado dos alunos, ver o link do treinamento, se você quer saber sobre treinamento. Está marcado aqui que é 60% de desconto. Você pode entrar lá e você vai conseguir baixar os padrões. Quando você entra no meu Telegram, o Telegram é assim, Cadu Rinaldi, barra treinamento Hunter, R, você vai ver uma mensagem fixada, você vai clicar na mensagem fixada, vai ter links aqui, inclusive vai estar aqui, download, e-book, 16 padrões de candles, você vai clicar aqui e vai fazer o download. Eu só utilizo o Telegram para postar resultados dos alunos, para falar sobre uma notícia do mercado, de volatilidade, de eventos, só isso. E coloco os links das aulas do YouTube, eu não coloco o link de criptomoeda, eu não coloco o link de investimento, eu não coloco nada de sinais, pelo amor de Deus, gente. Se vocês entrarem no Telegram desse, não sou eu. O meu Telegram está aí no canal do banner do YouTube ou nos links dos vídeos. Você vai entrar no meu canal do Telegram, você vai ver vídeos como esse, assim, por exemplo, do aluno que mandou os seus resultados, das fotos dos resultados dos alunos, para você ver como é que se faz, como é que se aplica, como é que se faz uma entrada. É isso. Eu trabalho na área educacional de análise gráfica. Não trabalho com investimentos. Não vou passar link para você investir. Não vou passar link de criptomoeda, de blockchain. Pelo amor de Deus. Quando você cair em um lugar desse, saiba que é um fake, que não sou eu, que não sou eu, tá? Então, se atente. Links oficiais para você abaixar os padrões. Está com dúvida? Entre em contato pelo meu Instagram. Lembrando que eu vou responder quem me segue. Você pode ir lá no meu canal do YouTube, você pode ir lá no banner, tem o link do treinamento, tem o meu Instagram e tem o canal do Telegram. Ou você pode ir abaixo de qualquer vídeo do canal, vai estar lá também os links, tá bom? Então, por favor, tá? Não cometa esse erro. Não entre em lugares errados, tá bom? Porque o que mais tem aí é gente no mundo para querer prejudicar os outros. Ajudar, fazer um canal aqui, dar dicas, ensinar, trazer aula todo dia. Isso ninguém quer fazer. Agora, prejudicar, o ser humano está cheio. Está cheio de gente querendo prejudicar. Tá bom? Mas vamos voltar aqui para os gráficos. É que eu precisava desse recado. Eu sei que hoje é um sábado, né? Muita gente nem vê os vídeos de sábado, acaba vendo no domingo durante a semana, mas se você está vendo esse vídeo, fica aqui o alerta. Caso você queira baixar os padrões, caso você queira estar lá no canal do Telegram para ficar sabendo sobre eventos, notícias, resultados, tá? Ficar lá no canal para saber, será bem-vindo. Agora, cuidado o canal que você está entrando aí. Se realmente é o canal oficial aqui meu, se é o canal onde eu sou o proprietário, porque o que tem de bandido por aí tem de monte, tá bom? Bom, vamos lá. Nosso negócio aqui é análise gráfica e aprender um pouco mais sobre análise gráfica. Vocês me desculpem, porque eu precisava trazer esse recado aqui para vocês, tá bom? Então, hoje é sábado, se é sábado o mercado está fechado. Se o mercado está fechado, estamos em OTC. Cadu, qual o problema de operar OTC? Nenhum. Se você sabe o que você está fazendo, se você conhece a análise gráfica, é só ir lá e operar com maestria. Então, vamos aqui abrir Euro USD e vamos fazer uma entrada. Olha, gráfico chegando aqui nessa região, não chegou próximo à região que eu queria. Por que chegou próximo à região que eu queria? A questão não sou eu que quero a região, é o gráfico que tem que me mostrar uma movimentação. Mesmo porque ele está fazendo aqui um padrão de xícara. Isso aqui é um padrão na análise gráfica chamado de xícara. Ele pode ter um ponto de correção nessa região aqui. Porém, contudo, todavia, eu preciso ver como é que o gráfico vai chegar aqui nessa região. Aí entra o price action. O que é price action? Como a ação do preço chega nessa região? Então, eu tenho que ver o gráfico, analisar o gráfico. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para trás. Mas tem uma região muito boa. Agora, eu preciso que o gráfico faça o quê? Algo que eu preciso. O que eu preciso? Eu preciso que o gráfico me mostre que ele quer fazer um movimento ali naquela região. Se o gráfico não me mostrar que ele quer fazer um movimento, não tem o porquê eu fazer um movimento. Então, eu já vi a região. A região é boa para que haja uma correção. Eu preciso agora que o gráfico faça algo que eu precise. Ele precisa me mostrar que ele está falando assim para mim, Cadu? Aqui eu vou corrigir. Pode vir comigo que eu vou corrigir aqui naquela região. Você fala assim, Cadu, você não está contra a tendência? Estou. Existem possibilidades de eu fazer movimentações contra a tendência. E essa é uma delas. Então, por isso que nós estudamos análise gráfica aqui. Você tem que entender uma coisa. O candle é apenas o último detalhe da análise. Eu preciso entender a movimentação do gráfico. Ó, entrei. Eu preciso entender a movimentação do gráfico. O que o gráfico pode me mostrar que realmente ele vai fazer um movimento de segurar naquela região ou não? Tudo é uma questão lógica. Tudo é uma questão de movimentação. Então, a partir do momento que o gráfico me mostra que ele quer fazer aquele movimento, eu posso fazer um movimento com ele, como eu estou fazendo aqui, ó. Inclusive, eu queria deixar mais uma taxa, mas eu acho que ele não vai me autorizar, né? Ó, ele foi lá acima, busca mais acima, ele está rompendo a região, aí eu volto aqui, ó, e vejo que não tem o porquê ele ir lá em cima. Ó, não tem o porquê. Então, é um gráfico que não está fazendo uma movimentação lógica, né? Já estou tomando um loss no primeiro, na primeira entrada aqui, ó. Vamos ver se ele vai recuperar ou não. Vou descer com ele. Olha onde eu tomei o loss. Dá uma olhada no movimento que ele fez. Olha o movimento que ele fez aqui, ó. Eu fiz a entrada aqui no fechamento desse candle aqui, ó. E ele fechou exatamente em cima e eu tomei um loss. Não deu nem tempo de você ver, né? Porque, o que eu fiz? Eu abri já uma outra ordem e já entrei. Por quê, ó? Porque ele está nessa região aqui, ó. Está vendo? Olha a região. Eu vou traçar uma linha para você, ó. Olha aqui, ó. Essa é a região que ele está. Então, tomei um loss aqui de 49 pilas. Já comecei tomando um loss na cabeça, né? Vamos lá recuperar no próximo? Vamos! Então, vamos lá. Do jeito que fechou, não deu nem tempo de ficar chorando a mágoa. Aí você fala assim, Cadu, realmente, hein? Bem que você falou que ele ia fazer uma correção ali. E ele fez. Agora, justamente no momento que ele fez a correção, eu entrei e tomei loss. Ó, depois ele fez mais um movimentinho acima e eu consegui trabalhar o movimento. Olha só o porquê que eu perdi, ó. Por causa dessa região, desse espaço. Vamos voltar lá? Vamos ver como que ele fez aquela correção? Aí você fala assim, Cadu, mas por quê? Olha só. Olha só. E mesmo assim, ele não preencheu toda a região. Aí você fala assim, Cadu, mas por que você tomou loss só por causa de um detalhezinho? Aí, aqui tá a questão de opções binárias. O que que eu fui aqui? Eu fui precipitado. Eu poderia esperar o quê? Um padrão. Isso aqui é um padrão de movimentação pra que eu possa entrar corrigindo dentro de um contexto. Sabe aqueles padrões que eu deixo aí pra você ver? É isso aqui, ó. Deixar um padrão. Eu não esperei um padrão. Eu já entrei no fechamento. Ótimo. Tomei um loss. Entendi o porquê eu tomei loss. Continuei o movimento. Não tem nem como falar assim, não, Cadu não entendeu o movimento. Olha como é que o preço tá caindo. E eu sei que isso acontece muito com vocês. Acontece muito. Então, eu vi a movimentação. Eu vi a figura gráfica chamada fundo de xícara. Eu sei que aqui poderia fazer uma correção. A hora que eu entrei, eu ainda entrei um pouco precipitado porque ele não me deu um padrão de vela. Mas eu sabendo o que eu estou fazendo, corrigi em seguida. Então, tomei um loss e já no próximo movimento fiz duas entradas. Corrigindo um loss e tendo mais um lucro. Já poderia parar por aqui, dois a um. Por quê? Ó, se eu tive oitenta e... Ó, olha pra você entender como é que funciona a lógica de você ser lucrativo em opções binárias. Se eu fiz uma entrada dupla aqui. Fiz oitenta e quatro ponto vinte e oito doletas. E tomei um loss de quarenta e nove doletas. Olha como eu poderia sair lucrativo aqui. Poderia sair com vinte e oitocentos, né? Ponto. Oito não... Quatro não dá pra nove. Empresta. Fica sete aqui. Assim que faz a continha. Nove. Pra quatorze. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Cinco. É isso, né? Tá certo? Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Estou fazendo um continho como se eu estivesse em casa. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Trinta e cinco ponto vinte e oito dólares. Trinta e cinco vezes... Vamos colocar cinco aí, né? Quanto tá o dólar hoje? Vamos colocar como se fosse cinco reais. Vamos esquecer os centos agora. Cinco vezes cinco. Vinte e cinco. Sobe dois. Cinco vezes três. Quinze. Mais dois. Dezessete. Cento e setenta e cinco. Pronto. Em dois a um aqui, já fecharia cento e setenta e cinco reais de lucro. Já dá pra almoçar com a família, né? Num restaurante aqui. Já dá pra curtir o sábado em um OTC. Já dá pra pagar minha conta aqui do dia. Você entendeu o que é ser lucrativo? Ser lucrativo é você ter técnica pra, por exemplo, quando eu tomei um loss, eu já corrigi, já entender o que o gráfico tá fazendo. Essa leitura do gráfico dentro de um contexto de um suporte e resistência é muito importante. Por quê? Porque você consegue entender o seu erro. Quem é do treinamento, fique atento. Eu subi uma aula sobre diário de trading lá. Te ensinando a fazer um diário. Por quê? Porque a partir do momento que você faz um diário pessoal, claro, se você assim quiser e você tiver esse interesse de estudar, você vai entender como você está tomando um loss ou como você está errando no gráfico e você vai conseguir consertar. Mantendo um gerenciamento dentro de uma lógica, operando suporte e resistência, você consegue ser muito, mas muito lucrativo. Você não faz ideia. Mas é necessário você ter o quê? Conhecimento técnico. O conhecimento técnico não é só eu abrir um gráfico aqui, ó. Euro GBP. Conhecimento técnico não é só eu abrir um gráfico e fazer as minhas análises. O conhecimento técnico também é eu saber gerenciar meu capital. É eu saber como proceder com o meu capital. É como eu administrar meu capital. Por isso que a análise gráfica tem a ver com técnica, gerenciamento e a mentalidade de alguém que sabe o que está fazendo. Ó, Euro GBP. Estou vendo a movimentação aqui. Ele vai demorar muito para fazer alguma coisa. Então, vamos mudar. NZD, USD. Estamos aqui em 2 a 1, né? Ó, estou vendo a movimentação. O gráfico não está tão perfeito na região que eu estou vendo aqui. Mas eu consigo ver o que, ó? Eu consigo ver regiões. Então, eu vejo esta região aqui. Eu vejo esta região aqui. Ó. E consigo ver esta região aqui. Aí você me fala assim, Cadu, vamos ajustar um pouco melhor, né? Eu vejo esta região aqui. Ó, eu consigo ver regiões onde eu consigo fazer análise. Porém, esta região aqui, ela pode ser rompida facilmente. Porque esta região é a região de rompimento. Esta é a região onde o gráfico pode romper. O que poderia me ajudar a entender de um não rompimento? É o volume gráfico. É ter o volume gráfico para entender o movimento. Ele ajudaria a entender o não rompimento. Por quê? Porque volume financeiro é a causa do efeito que o gráfico me mostra. Então, como eu não tenho ele aqui, eu fico um pouco amarrado nessa região. De entender a movimentação. Inclusive, ó, ele foi e fez o fechamento aqui já. Está vendo, ó? Ele já fez o fechamento aqui. Porque ele está em uma região, ó. Isso aqui é região, ó. Foi, buscou. Agora, ele está me deixando padrões de correção. Subiu mais um pouco. Fez o fechamento exatamente ali onde eu gostaria que ele fosse, ó. Foi um pouco mais acima. Está deixando um padrão. Agora, eu tenho que entender. Cadu, eu vou ou fico nesse movimento? Se ele subir um pouco mais, é até melhor para mim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou arriscar. Coloquei em risco o meu capítulo. Olha, ele abriu com o gap lá em cima onde eu queria, ó. Ele abriu com o gap onde eu queria. Ah, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar com as taxas, ó. Por quê? Porque ele fez o gap aqui onde eu queria. Está vendo, ó? O gap. Ele fez um gap aqui. Quem está no treinamento entende os gaps dos candles. É, o OTC hoje ele está bem volátil, tá? Você viu que eu tomei aquela tinta na primeira entrada. Eu tomei aquele loss na primeira entrada porque eu fui um pouco precipitado. Aqui eu entrei nessa região. Nessa região de novo, ele continuou subindo. Foi buscar um pouco mais acima. Só que aí ele já abriu com o gap. Abrindo com o gap, ele já me dá um ensejo do quê? De fazer uma entrada. Por quê? Olha quanto suporte e resistência tem nessa região aqui. Olha quanto suporte e resistência tem nessa região. Mas eu estou numa região segura. Eu estou numa região de 50%. É uma região segura. Pronto. Está lá. Está lá. Vou mostrar para vocês agora. Vamos analisar o gráfico. Perfeito. Perfeito. Posso parar por aqui já minhas análises? O que você acha? Ó. Tomei uma tinta. Vamos lá. Vamos fazer conta? É sempre bom, né? Tem gente que gosta disso. De ver conta. Então, vamos lá. Ó. 126.42. Opa. Mas não é vermelho, né? É verdinho. 126 doleto. Oh, vermelho. Não. É verde. 126. É que eu estou trazendo para você aqui. Como é que funciona a cabeça do trader? Fiz aqui três entradas em um movimento. 126.42. 84.28. Mais duas entradas. Olha, eu fiz aqui cinco entradas positivas em dois movimentos. Aí eu fui lá e tomei um loss, ou a famosa tinta, de 49. Eu contei para vocês, né? Que um cara falou que, onde já se viu um trader profissional falar que tomou tinta, que isso é incorreto. Só que eu tenho compaixão em quem toma loss. Então, para mim, é uma demonstração de dizer de uma forma carinhosa que a pessoa se ferrou tomando tinta. Para não dizer que ela foi um desastre. Então, eu falo que ela tomou tinta. É uma forma carinhosa da pessoa entender que ela tem que aprender com os seus erros. Então, vamos lá. Se eu tive 126.42 doletas, mais 84.28 doletas, deu 210 doletas, ponto 70. Menos 49 doletas, eu tive um lucro aqui de 161.70 doletas. Que vezes 5, que vamos colocar que é o real hoje em dia, dá aqui 808 reales e alguns centavos. 808 reales e alguns centavos, né? Mais alguns centavos aqui que não vem ao caso. Ou seja, 5 entradas positivas, né? Em dois movimentos. Em dois movimentos. E aquele loss negativo, que foi a primeira entrada do dia negativo. Negativo. Agora, é isso você ser altamente lucrativo. Quando você tem conhecimento técnico, você sabe o que faz. Você sabe como proceder. Você sabe como agir. Você sabe como ver um gráfico. Agora, na minha primeira entrada, ontem, essa semana mesmo eu estava conversando com um aluno. E estava falando para ele. A importância da gente fazer o primeiro trade de forma positiva. Porque quando a gente toma um loss, logo no primeiro, que foi justamente em EURUSD, né? Que eu tomei um loss aqui, ó. Bem aqui no fechamento deste candle. A gente fica um pouco com incerteza. Mas quando você tem conhecimento e sabe que você não errou a análise. Porque aqui eu não errei a análise. Eu só entrei de forma preceptada. Eu já sabia o que o gráfico ia fazer. Eu tinha ideia do que ele ia fazer. É como aqui, né? Eu esperei... Vamos analisar aqui, né? Eu esperei o movimento gráfico. Vocês viram que eu fiz a marcação de suporte e resistência. É isso que é você entender o contexto gráfico no suporte e resistência. Você precisa fazer uma leitura do gráfico no suporte e resistência para compreender o contexto gráfico. Fiz a minha leitura de suporte e resistência. Aí eu vejo. Ponto de correção. 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 O que acontece com esse gráfico aqui? É muita região de correção. Ou seja, ele pode corrigir aqui. Ele pode corrigir aqui. Ele pode corrigir aqui. Ele pode corrigir aqui. Aí o que vem? Vem a habilidade de quem está fazendo análise para saber um momento de correção ou continuidade do mercado. 50% a chance sempre é de continuação de mercado. 50% foi feito para corrigir. Aliás, 50% foi feito para continuidade, para rompimento. O que eu sempre vou esperar? Vou esperar regiões extremas. Vou esperar regiões extremas. Cadu, mas você entrou ali. Sim, eu entrei. Por quê? Eu não tenho tempo aqui para ficar esperando o preço chegar até essa região. E eu já tenho habilidade suficiente para fazer meus trades em movimentações de suporte e resistência dinâmico. Onde você vai aprender suporte e resistência dinâmico, suporte e resistência avançado, suporte e resistência descomplicado? No treinamento eu ensino você a enxergar tudo isso. No treinamento eu explico tudo, tudo isso através dos módulos sobre cada setor do gráfico. Porque o gráfico a gente estuda em setores. Então como que eu vejo esse contexto gráfico aqui? Eu vi todo o gráfico, aí eu vou entender regiões de gráfico, eu vou entender as movimentações da tendência, e aí eu vou ver padrões de candle e o volume, que é a causa da movimentação. Como eu não tenho volume financeiro em OTC, é a única coisa que me impede de fazer a filtragem perfeita em todos os sentidos da análise gráfica. Por isso que o OTC, eu não gosto de fazer trades em OTC. Eu não trabalho OTC durante a semana. Eu só venho no fim de semana para mostrar para vocês que a análise gráfica, você pode fazer análise gráfica em OTC, dentro do mercado de opções binárias. Você pode trabalhar a análise gráfica nos índices brasileiros ou internacionais, no Forex, nas criptos, qualquer lugar, gente. Porque a análise gráfica é você interpretar o gráfico. Já diz, análise da grafia, análise do gráfico. O nome já diz. Quando você estuda a análise gráfica, você entende o suporte e resistência de forma dinâmica, de forma descomplicada e avançada. Então você aprende a rastrear o movimento, vê as possibilidades de correção e aí está o risco. O melhor ponto ainda seria nessa região. Essa seria o melhor ponto de resistência e esse o melhor ponto de suporte. E eu trabalhei aqui, nessa região, ele foi buscar um pouco mais acima, trabalhei de novo, mas ele voltou aonde? Naquela primeira região que eu trabalhei. Trabalhei nessa região. Cadu, tem oportunidades melhores no gráfico? Tem. Essa, melhor oportunidade. Essa, melhor oportunidade. Mas por que deu bom aqui, deu muito bom? Porque quando você sabe ler o gráfico, quando você sabe compreender o contexto do gráfico no suporte e resistência, tudo se torna mais simples. Tanto é que o preço nem foi buscar no ponto melhor. Ele já está continuando descendo, já está fazendo a sua descida. Por quê? Porque eu entendi um contexto gráfico de movimentação, eu fiz a entrada com o menor risco possível no gráfico e é isso que te traz consistência. É você saber interpretar o gráfico, saber entender o gráfico, para você ser lucrativo. A ponto de você fazer seis entradas em três movimentos, como eu fiz aqui. Um loss e cinco gains. Isso aí é altamente lucrativo. Agora que eu poderia já, com lucro de dois a um, almoçar fora, agora eu posso almoçar, tomar café, jantar. Ou seja, posso pagar minhas contas em um sábado de OTC. Imagina todo dia você fazendo isso. Aí tem pessoas que perguntam assim, dá para viver de OAB? Aí, olha só, eu vou fazer questão de trazer alguns resultados aqui de alunos. Olha esse aluno aqui. Devido à correria da manhã, alguns dias não tem dado para operar pela manhã. Mas quem diz que Hunter depende só do mercado aberto? Também aí em OTC também. Olha só. Positivaço. Entradas perfeitas. Aí alguém fala assim para mim, OTC, operando no OTC. Ah, dá para ganhar dinheiro em OAB? Dá para viver? Aí esse aluno aqui é o David Boladão. Ele está sempre no chat aí. Ele manda os resultados dele em OTC e aí ele deixa um relato aqui. É sempre bom a gente ver os relatos dos alunos para você aprender com eles. Então está aqui o relato do David Boladão. Boa noite, Cadu. Gostaria de te agradecer por tudo que o treinamento faz na minha vida. Dois. Ah, ele fala assim, né? Boa noite, Cadu. Um. Ele vai elencando. Um. Gostaria de te agradecer por tudo que o treinamento Hunter faz parte da minha vida. Dois. Teve um rapaz na aula do senhor do YouTube que perguntou para mim se dá para viver de opções binárias. Eu disse sim. Se você aprender de forma certa, sim. O treinamento Hunter está lá para isso. Agora tem que sentar o bumbum na cadeira e estudar. Se não, vai ficar no lugar. É isso mesmo, David. Aí ele continuou falando. Eu falo por mim. Eu era aquele trade oba-oba. Olha o relato do aluno para você aprender como é que se faz. Eu era aqueles trades oba-oba. Eu sempre falo, né? Tem o trader profissional e o trader oba-oba. Aqueles 90% hoje, estou me tornando 10%. Aquele que sabe analisar o gráfico. Ou seja, existe uma historicidade no mercado que 90% são perdedores. Por quê? Porque não tem conhecimento. Ao passo que você adquire conhecimento de forma correta, com o método correto, aprendendo análise gráfica, você se torna alguém consistente e você vai para o lado dos 10%. E é o que ele está dizendo. Estou indo para o lado dos 10%, aprendendo a analisar o gráfico e aprender corretamente as entradas. Mesmo tomando tinta, ou seja, às vezes tomando um loss ou outro, saio plenamente lucrativo. Mas é isso, gente. Ser trader é isso. Vocês viram? Eu acabei de... A primeira entrada que eu fiz, eu tomei loss. A primeira entrada que eu fiz, eu tomei uma tinta. E isso não significa que eu não sei. Pelo contrário. Vocês viram o que aconteceu aqui nessa minha sessão de trade? Dá uma olhada. A 8 a 2, 680 reais de lucro para o bolso. Já o churrasco de domingo já está garantido. Gratidão, Cadu, professor Cadu, David Boladão. É isso aí, gente. É isso aí. Aqui, ó. E aqui ele mandou a sequência dos resultados. É isso que eu digo para você. Quando você aprende, ninguém te segura mais. E o David entrou esses dias, né? Entrou esses dias. Eu não me recordo quanto tempo, mas o quê? Nem duas semanas ele está no treinamento. Olha esse outro relato. Esse outro relato do aluno. Dá uma olhada às entradas dele, ó. Olha as entradas dele. E aí ele escreve assim, ó. Mais um dia de meta batida. Muito obrigado, professor, por tudo. Sabe? Você foi muito educado e me ajudou muito através dos seus ensinamentos por me incentivar e nunca desistir. Lembro que há um tempo atrás eu vi seu canal no YouTube. Ele escreveu muito mais coisa aqui, mas eu não consegui deixar tudo em um lugar só. Aí ele fala que ele lembra que um tempo atrás ele viu meu canal no YouTube, que ele entrou em contato comigo, que eu fui muito educado com ele, respondendo as perguntas que ele tinha. E eu sempre sou muito educado mesmo com todo mundo. Todo mundo que me faz uma pergunta, eu respondo com maior educação. E aí depois ele diz assim. Aí ele põe umas carinhas de choro aqui em cima, né. Esse aqui é o William, tá? É um dos Williams que eu tenho como aluno aqui. Aí ele escreve. Estou muito feliz. Vocês viram aquele resultado dele. Estou muito feliz. Nunca pensei um dia viver um sonho. Por quê? Era um sonho. Assim como você, ele achava que isso era impossível. Aí ele diz assim, ó. Eu fico imaginando como seria se Deus não tivesse colocado você, professor, para ser meu professor. E isso aqui já mexe comigo. Se você estivesse aqui do meu lado, você ia ver meu braço todo arrepiado. Porque é isso que me faz ser professor. Não é nem pelo valor do treinamento que é irrisório. O valor do treinamento é só para vocês pagarem as custas de vocês mesmos lá dentro do treinamento. Porque o valor é irrisório. É isso aqui, ó. Isso aqui me arrepia. Porque essa é a função que eu vejo de levar Deus até vocês. Porque não adianta eu falar que Deus é bom. Mas eu tenho que mostrar para vocês que vocês podem conseguir ser alguém sozinha. E Deus pode abençoar vocês através daquilo que eu sei, ensinando vocês. É isso que me dá prazer. É por isso que eu sou professor. E aí ele fala, William, né? Fica imaginando como seria se Deus não tivesse colocado você para ser meu professor. Graças a Deus e ao seu treinamento, Hunter, Hoje eu sinto que minha vida vai melhorar mais e mais. Fiz dinheiro que nunca tinha visto na vida. Ele já fez dinheiro que ele nunca viu na vida. É um relato do nosso aluno aqui do William. E hoje eu consigo bater uma meta de 600 reais por dia. Tranquilo. Vocês viram ali o boladão. 600 e poucos reais por dia. O aluno quis 600 reais por dia. Tem gente que pergunta para mim assim, Eu consigo fazer 10% de um capital no mês em binário? Eu falo assim, sim. É o que eu respondo. Olha o aluno aqui batendo meta 600 reais por dia. O boladão 600 reais por dia. Eu tenho aluno aqui que chega a fazer 10 mil por dia. Aluno que não gosta de aparecer, não gosta de falar, ainda manda os recados para mim. Fala assim, professor, não posta, tá? Ótimo. Por quê? Quer manter uma privacidade. Quer manter uma segurança pessoal. Sei lá. Cada um é cada um. Vocês entendem que o conhecimento muda a vida, gente? O conhecimento muda a vida. Quando você aprende algo de forma correta, com o método correto, sua vida muda. A sua vida muda. Deus é bom. Deus é tão grandioso que ele é capaz de instruir uma pessoa. E essa pessoa instruir outra pessoa e aprender como se faz. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha, gente. Isso me deixa arrepiado. Aí ele escreve assim, ó. Gratidão, mestre. Fique à vontade para postar. Para as pessoas que não existe gente perdedora. E sim gente que desiste no primeiro loss. Tá vendo a resposta dele aqui, ó? É que nem eu, né? É que nem eu. Imagina se eu tivesse desistido no primeiro loss hoje. Ó, aqui tá os resultados dele, ó. Aqui, ó. Mandando pra você, ó. 10 de junho. Ó. 304, 333, 333. Olha o dinheiro aqui que ele fez. Que ele faz. Tá? E é um aluno simples. Uma pessoa simples de tudo, né, William? Um cara gente boa. Pode continuar mandando os seus resultados para eu postar aqui para incentivar o pessoal. Vocês lembram que eu entrei aqui no primeiro trade aqui e tomei um loss aqui, ó. No primeiro trade eu já tomei um loss. Aí eu fui lá, corrigi a minha entrada que eu fui precipitado. Fiz uma entrada com duas taxas. Depois fui lá e fiz uma entrada com três taxas. Em mais dois movimentos, eu encerrei meu dia. Imagina se eu tivesse terminado no primeiro loss. É isso que muitos fazem, sabe? Vocês ficam aprendendo aí com gente que não tem conhecimento, com gente que não sabe. Fica vendo vídeos de YouTube aí de uma molecada. Eu não tenho nada contra eles postarem ou fazerem vídeo, nada disso. Mas existe uma molecada no mercado aí, gente, que não ensina nada. Eu tenho 45 anos de idade. Eu vejo isso aqui desde 2008. Eu acho que eu tenho uma bagagem para ensinar. E é por isso que os alunos voam dessa forma. É por isso que os alunos estão voando dessa forma. Claro, existe um ou outro que tem dificuldade? É claro que tem. Às vezes você faz a aula e o aluno não entende. Às vezes você desenha e ele não entende. Às vezes você escreve e ele não entende. Às vezes você manda áudio e ele não entende. Tem pessoas que têm mais dificuldade. Isso é normal. Mas é por causa da pessoa. A pessoa é assim. E quando ela vai ultrapassando os seus limites, ela vai avançando sobre os seus medos, ela vai construindo a sua confiança em cima da mentalidade, ninguém te segura mais. Você é o seu próprio inimigo. Os medos que você tem de estudar, os medos que você tem de operar é aquilo que atrapalha você, que deixa você doente, que deixa você para trás, que te amarra, te enche de corrente, te deixa no lugar, num lamaçal e você não sai. Quando você toma a atitude de querer ultrapassar essas barreiras, de querer ultrapassar esses obstáculos, a sua confiança vem, a mentalidade vem e ninguém te segura mais. porque quando você olha de manhã no espelho, o seu inimigo é você mesmo. Tudo que você precisa saber para análise gráfica e ser lucrativo, eu ensino no treinamento. Agora cabe a você, como o David falou aqui, sentar o bumbum na cadeira e estudar. Se tiver uma dúvida, o professor está aqui para tirar. Porque as dúvidas que surgem, gente, são questões mínimas. Porque eu ensino tudo lá, eu não escondo nada de ninguém no treinamento, está tudo lá, mas está no treinamento. Está no treinamento, por quê? Porque são pessoas que realmente querem saber, querem conhecer, querem ter uma renda extra ou querem viver disso. Então, se você tem esse interesse de aprender como esses alunos estão aprendendo, o treinamento está aí, com valor irrisório, com valor irrisório. Vai chegar o dia que eu vou subir o valor. Vai, eu já tenho estipulado na minha cabeça. Mas eu não falo para ninguém, porque quando você menos esperar, o valor subiu. Por enquanto está esse valor que todo mundo pode entrar, todo mundo pode estudar. Olha só, os alunos por dia fazem duas, três vezes o valor do treinamento. Imagina, imagina isso. Você receber um conhecimento que muda a sua vida. Não há valor que pague isso. Não há valor que pague isso. O conhecimento. Agora, você tem que se conscientizar, gente, que análise gráfica ou que você aprender um gráfico não é simplesmente você chegar aqui e ficar olhando uma vela. Você tem que entender que você tem que fazer a leitura do gráfico. Você tem que ler o gráfico. Tem que entender os contextos do gráfico, do que acontece no gráfico, setor para o setor, entender o que é uma tendência ou o que ela pode fazer, entender as regiões ou o que ela pode fazer, entender os candles ou as velas, entender o que pode fazer, entender o que o volume, por que existe o volume financeiro, o volume financeiro é a causa do efeito do que o gráfico te mostra. Muita gente não sabe disso. Por quê? Porque é o oba-oba, é o trade oba-oba, como o David falou aqui. Muitos vivem no trade oba-oba. É um trade oba-oba. Não vai sair do lugar enquanto não tomar uma atitude de gente grande. Tá bom? Eu sei que eu falei demais já nesse sábado. Falei demais. Mas eu falo mesmo demais que é para acordar você e chacoalhar você para a vida. Porque quem sabe, nas palavras, eu consigo mostrar para você o caminho. Ou, nas entradas que eu faço aqui, nas aplicações que eu faço, eu posso te mostrar alguma coisa de benefício. Então, os recados de hoje. Cuidado quando for baixar o e-book lá. Entre nos canais oficial. Os canais oficiais estão aí, no banner do canal do YouTube. Nos links abaixo dos vídeos. Dúvidas? Entra lá no Instagram. Tira dúvida comigo, caso seja necessário, por direct. Entenda que para você fazer uma entrada em suporte e resistência, para você operar suporte e resistência e aprender como operar suporte e resistência, você tem que entender do contexto gráfico. Você tem que saber a leitura do gráfico dentro de um contexto gráfico em suporte e resistência. Você tem que saber interpretar o gráfico. Você tem que saber analisar o gráfico. Você tem que saber a análise gráfica. O gráfico não trabalha só com velas. O gráfico trabalha com movimentações de tendência. Regiões de aplicação. A análise gráfica é muito mais profunda do que uma linha onde o preço bate e volta. A vida da análise gráfica não é uma linha onde o preço bate e volta, como você aprendeu. A vida da análise gráfica não é esperar o terceiro toque para você entrar. não é isso, gente. Cuidado. Aprenda de forma correta. E como disse nosso aluno William aí, não desista no primeiro loss. Tem muito mais coisa boa para você que quer realmente aprender e quer entender como é o mercado e como viver disso. ou como ter uma renda extra. Mas depende de você. Não depende de mim. A minha parte eu já fiz que é trazer conteúdo para você aqui no YouTube de forma gratuita. Trazer dicas aqui para vocês de forma gratuita no YouTube. Desenvolver um treinamento com toda a minha experiência e com baixo custo para que você aprenda. A minha parte eu já fiz. Tiro as dúvidas dos alunos quase em tempo real para alguns. Lá na plataforma dentro do fórum interno ou por WhatsApp. Ninguém faz isso, gente. Tem gente tem gente aí que chega até a mim que fez 3, 4 cursos que nunca foi respondido no WhatsApp. Que nunca teve uma dúvida sanada. Quem me conhece sabe como eu sou. Que eu não sou como esses caras aí. Tá bom? Vou ficando por aqui. Desculpa ter alongado a aula de hoje. Um ótimo noite de sábado. Um ótimo domingão. Te vejo então amanhã numa próxima aula num próximo trade. Fica com Deus. Fui. Tchau. 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 Tchau.